Fala moçada, tudo bem com vocês? Ney Quinhoneiro por aqui, de volta com o nosso bate-papo sobre improvisação e hoje eu vou falar de escala cromática ou aproximações cromáticas. As pessoas sempre me perguntam a respeito desse assunto, de como eu penso na hora de usar as aproximações cromáticas. Pra quem não sabe, escala cromática é quando você tem uma movimentação na escala sempre de meio em meio tom. E a gente usa muito o cromatismo misturado com outras escalas, com arpejos. Eu particularmente uso muito, eu uso bastante, eu gosto muito da sonoridade. Acaba dando um colorido diferente às escalas. Então eu particularmente gosto bastante e uso o tempo inteiro. Eu separei um exemplo usando a escala de Lá menor pentatônica. É óbvio que existem regras que regem o uso da escala cromática, como existe pra tudo. Mas num vídeo curto, como esses que eu costumo fazer aqui, não tem como eu explicar todas essas regras. Então eu vou me prender mais à parte prática, a exemplos práticos. Eu peguei um exemplo de uma das formas de se iniciar no uso do cromatismo. Que é o seguinte, eu vou pegar a escala de Lá menor pentatônica. Que todo mundo sabe, pelo menos deveria. E eu vou cromatizar entre os intervalos da escala. Sempre que se fala em cromatismo, as pessoas falam muito também de notas-alvo. Target notes. Que é uma coisa muito simples. É a nota pra onde você vai resolver a frase. Então, daqui por exemplo. Eu tô saindo do Lá, minha nota-alvo é o Dó. Então, se fosse o contrário. Se eu tivesse saindo do Dó, minha nota-alvo seria o Lá. E aí eu tenho várias formas de chegar a essas notas. Eu posso chegar por cima. Posso chegar por baixo. Ou posso fazer... Algumas pessoas chamam de enclosure. Que é quando você faz uma... Você vem tipo rodeando a nota, né? Enclausurando a nota. Que é um misto das duas coisas. É um misto do ascendente com o descendente. No jazz isso é muito usado. Então, vamos lá. O exemplo, então, é o seguinte. O seguinte. Super simples, né? É uma escala que todo mundo já conhece. E simplesmente eu vou cromatizar entre os intervalos da escala. A forma como você vai usar isso na hora de improvisar fica a cargo do seu gosto, do seu bom gosto. E você tem que se guiar principalmente pela sonoridade. Na música, apesar de se ter regras, sempre o que manda, sempre o que vence vai ser o som. Na hora que a gente vai tocar, você não vai falar ó, eu vou fazer um cromatismo aqui porque é isso, porque é aquilo. Não. Você só vai tocar e as pessoas vão ouvir. Não tem teoria envolvida a partir do momento que você vai tocar ao vivo. Então, você pode usar ascendente, descendente. Pode usar essa forma mista. Para chegar a nota alfa e misturar essas duas coisas. Fazer... Olha aí que bacana já. Aqui seria a escala pentatônica. As notas da escala pentatônica. Agora já usando o cromatismo. Enfim, existem N formas, né? Assim, você pode ficar livre para montar as suas próprias frases usando esse conceito. Por exemplo... É uma frase diatônica, né? Em cima da escala maior. Eu simplesmente peguei algumas notas entre as notas da escala e cromatizei. Então, fica a seu critério pegar essa pequena ideia, esse fragmento. Isso, na verdade, é uma introdução ao uso da escala cromática, das aproximações cromáticas. Eu gravei um loop aqui e eu vou tocar um pouquinho usando esses cromatismos com base na escala pentatônica de Lá menor. Outra digitação. A escala crua, né? Cromatizando. Bem mais interessante, né? Não que a escala pentatônica não seja uma escala linda, mas dá um sabor diferente. Olha só. Agora com o cromatismo. De novo. Não, 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 não. A pentatônica. E já misturando, né? Usando nos dois sentidos. Olha que bacana. Pra chegar o Dó, né? Eu venho de baixo, depois vou pra cima. É o enclosure, né? Você vai cercando a nota alfa que você quer. Então é isso. É uma pequena mostra de como você pode começar a introduzir o cromatismo nos seus solos a partir de uma escala super simples que todo mundo conhece. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. E sempre ficar ligado aqui no nosso canal, que eu tô sempre postando esse tipo de conteúdo. Espero que você goste. Fique à vontade pra compartilhar com quem você quiser. E também te convido a conhecer o meu curso online sobre improvisação. Segredos da improvisação. Entra lá no site. Lá tem toda a programação, preço, todas as condições. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai vir fazer parte aqui da nossa turma. Vamos lá, vamos estudar? Grande abraço, bons estudos a todos e até a próxima.